Anissa Teixeira, guarda Anissa Nunca mais encontrei ela É a canção que vai ser cantada agora Cadê o soldado? Olha na minha mão, já acabou Estava com sá de deline Fui passear em outro dia No mesmo ônibus que eu ia Uma garota vestida Empática atraente e bela Fui me aproximando dela Pertinho dela fiquei E por uma brincadeira Outro peça na cadeira Segurei na sua mão Ela me olhou sorrindo E aquele sorriso lindo Dominou meu coração É da autoria do meu amigo Guará Lá do Maranhão Eu vou dar o telefone aqui Fiquei olhando pra ela Perguntei o nome dela Ela me disse Quando ela falou assim Eu pensei dentro de mim Vou ganhar essa morena Perguntei tu és casada Ela respondeu que nada Nunca casei com ninguém Pus a mão no ombro dela Só rindo disse pra ela Eu sou solteiro também Eu sou solteiro também Segurou na minha mão Depois me deu o cartão Com o endereço dela Perguntou o meu também Eu lhe respondi Meu bem Eu moro numa favela Ela disse Não importa Pois liga e rindo a porta Dizendo estou atrasada Olha pra mim E sorri Dele um beijo e saiu E desceu na outra parada Pelo vidro da janela Fiquei olhando pra ela Pra ver pra onde ela ia O carro saiu de novo No meio daquele povo Não tive mais alegria O ônibus superlotado E eu impressionado Somente pensando nela Me descuidei na cadeira Roubaram minha carteira Com o endereço dela Quando eu desembarquei Quando eu desembarquei Procurei Não encontrei Nem carteira E nem cartão Fiquei louco Alucinado Foi como um punhal Cravado Dentro do meu coração Perdi o seu endereço Tua rua Eu não conheço E nem a família dela É grande Meu desespero Procurei Procurei num bairro inteiro E nunca mais encontrei Ela Eu mesmo já passei lá Passo pra lá e pra cá E fico na mesma parada O que mais me entristece É porque ninguém conhece Onde mora minha amada Minha escoro numa esquina Ouço o carro que buzina Olho pra ver se ela vem Ninguém sabe o que eu padeço Perdi o seu endereço E a esperança também Vou chegar Tu é show de bola Eu te vejo nas redes sociais Vigar direto Com o remédio Todo lugar que eu chego Só fico pensando Que ela Sento no banco da praça Toda garota que passa Fico pensando Que ela Quando eu vou olhar Não é Estou perdendo a fé Pelas ruas da cidade Não posso me controlar Se eu não mais encontrar Irei morrer de saudade Não posso me controlar Se eu não mais encontrar Irei morrer de saudade Canção da autoria Do meu amigo Guarac Tanto conheci lá Em Capitão Poço Eu sou o Bendito Justino Pra ele recordar Quando ele vem aí Eu vou dar aqui O meu nome Ao poeta Guarac Que retornou ao Maranhão Bendito Justino Aqui de Itapipoca Telefone DDD aqui é 88 Telefone 982-13-14-00 Deu telefone também Pra show É 92-43-23-50 Então falar com o Carlos Aqui do Barbosa Que eu estou aqui Ponto a trabalhar Show